Olá, e aí? Boa noite. Será que estamos ao vivo? Vou abrir aqui no meu celular, peraí. Sabe que eu não abri aqui? Vamos lá ver. Olá, estamos... Ih, deixa eu diminuir meu celular aqui. Estamos ao vivo. Deu tudo certo. Ninguém sabe os bastidores, como é que é. Pois é. Bom, vamos lá. O que nós temos para hoje, seu Roberto? Vamos falar da PUT? Vamos. Vamos falar dessa... da PUT aqui, ó. Ah, e ficou uma teteia. Tem algumas cores, né? Algumas cores. Já vai falar de outra. Calma, é. E aí eu passo a galeria, né? E a galeria. Deixa eu só, se alguém puder dar feedback aí, ver se está tudo bem. A minha voz, a voz do Roberto, se está tudo tranquilo. Dá um feedback aí para a gente. O Stefan está aí, Rafael, André, Carlos, Walter, Sérgio. Está todo mundo aí. Vamos esperar o pessoal entrar? Bom, é... Eu vou achar o meu aqui. Achou? Tá. Eu já vou até dar o like aqui, hein? Vão dando o like aí. Não tem ideia, preciso entrar para dar um like. Só tem um like até agora. Não fica feio. Aí, achei. Não fica feio. Ó, o Walter está dizendo que o som está perfeito. O André falou que tudo beleza. Então está tudo certo. Então vamos continuar. Walter... Ai, que bom que o Walter entrou no início. Cadê o Emílio? Eu acho que o Emílio ia viajar, uma coisa assim. Ele falou que não sabia se ia dar tempo. Bom, é... Eu vou falar um pouquinho. O Walter passou umas fotos, né? Que teve o evento lá em Recife. Que o Jean Modelismo foi lá representando a Talento. E... O Stefan foi o primeiro a dar o like. O Stefan foi o primeiro. Está lá na fila. E aí... Nossa, o Walter passou um monte de imagem falando sobre o plástico modelismo. Muito legal. Walter, obrigada mesmo. Eu vou passar algumas fotos aqui para vocês verem como é que foi. Até tem um texto do Walter sobre o plástico modelismo. Se ele me autorizar, depois eu até coloco lá no Instagram. Para quem estiver interessado. Eu li, achei bem interessante. Como para mim tudo é novidade, né? Então, foi bem legal. E... E aí eu vou passando um pouco essas fotos. Agradecer ao Emílio. Agradecer ao Walter. Que fizeram lá trabalho de bancada, né? Não vou falar muito porque eu quero mostrar nas fotos. Ah, o Emílio está aí, ó. Cheguei. Então, eu vou passar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu lá em Recife. Será que eu consigo? Vamos lá. Olha, encontro de Recife. Espera aí. Vamos ver o que está rolando aqui. Ó, aí foi o espaço que o Walter tirou uma foto lá de cima. Eu achei maravilhoso esse espaço. Maravilhoso. E ali no canto estava o Emílio com o Jean Modelismo. Está vendo? Com todas as nossas tintas. Ele fez uns folders. Tipo o nosso combo, né? Ele fez mais variedade. É organizado, né? Isso. Para o pessoal já na hora, o que queria comprar, montar, já estava ali na hora. Aí, eles me falaram isso. Que o pessoal experimentou. Gente, Emílio e Walter, vai me corrigindo se eu estou falando alguma coisa errada, tá? Que o pessoal experimentou a talento na hora ali. Quem quisesse experimentar, estava ali a tinta, o aerógrafo, o pincel, para todo mundo ver como é que é a talento, né? Como é que é trabalhar com a talento. Aí, ele tirou foto dos modelos. Eu achei que tinha um monte. Achei maravilhoso. Um monte. Aí, está o Walter. Mais modelos. Cadê? Cadê o Walter? Está aí. E aqui, o que eles... É, um pequeno... Foi um pouquinho que eu peguei do texto dele, né? Que eu achei muito legal. Que a Jean Modelismo, representante da marca e produtos talento, apresentou oficialmente ao público nordestino as tintas e produtos para plástico modelismo. A curiosidade foi grande. Vários plástico modelistas observaram os testes feitos pela equipe da Jean Modelismo e foram convidados para testar os produtos. A primeira coisa que todos perceberam foi o cheiro absolutamente zero. O evento era um enorme salão fechado, não incomodando nenhum dos participantes. pontos fortes como facilidade de limpeza, frascos seguros e fáceis de utilizar, quantidade do produto adequada para pintura de vários modelos, facilidade de aquisição, todos amplamente destacados por quem pode ver e experimentar. Um ótimo começo. A talenta se consolidando como mais uma opção para o exigente e talentoso público brasileiro do mundo do modelismo. Gente, eu achei, assim, muito legal, né? Um evento que a pessoa pode ir lá, experimentar a tinta, né? E tirar dúvida na hora, né? Porque o Emídeo usou demais a tinta, o Walter usou demais a tinta. Então eles tinham a prática da tinta. E os dois ali na bancada, tirando todas as dúvidas. Walter, Emídeo, muito, muito obrigada por isso aí, viu? Tem gente assistindo a nossa live porque foi no evento e conheceu a gente, né? É, é verdade. Então o resultado já está vindo, né? Vamos lá. Ah, o Walter autorizou a colocar o texto, depois eu coloco lá. Cadê o Alex? Reinaldo, boa noite, Ana Toninho. O Alex, acho que não entrou ainda. O Reinaldo está aí. Boa noite, Reinaldo. Amanhã a gente vai se ver aí. O Reinaldo foi que eu conheci aqui no IPMS, né? Com a filhinha dele, recém-nascida, tudo. É, foi. Vamos lá. Tem mais algum, não? Bom, então é o seguinte. Na live passada, a gente falou sobre a nossa put, né? O pré-lançamento. E ficamos devendo os vídeos de como usá-la. É. Então, a gente vai passar esses vídeos agora. Roberto, fala só um pouquinho da embalagem, que eu só vou fechar a porta aqui, que ficou aberta, está entrando um barulhão. Na verdade, a gente vai mostrar algumas aplicações, né? A put é parecida com esse tipo de put aqui, tá? Não é massa, é put. Semana passada, alguém, eu não lembro quem, alguém me perguntou se dá para fazer zimerite, né? Então, é igual esse tipo de massa aqui, né? Para tapar imperfeição, fresca, buraco. A massa que faz zimerite é esse tipo de massa aqui, ó. Eu costumo usar essa daqui, tá? Mas aquela, a tamia tem também, que a gente falou coisa da tamia, mas não é essa, tá? É a epóxi put. Ela vem numa caixinha. É massa tipo de repóxi, né? Você mistura as duas partes. Aquela lá faz zimerite. Essa daqui é para usar como se fosse essa da tamia, tá? É put de acabamento. Para fresta, buraco, aquelas marcas de injeção. A gente vai mostrar aí algumas coisas, né? Como eu já sempre falo aqui, a gente faz vídeo rapidinho e tal, para mostrar qual é a função do produto, né? Então, às vezes fica um defeitinho e tal, que normalmente quando a gente faz no modelo da gente, a gente repete. Então, o que acontece? Essa massa, se vocês forem tapar um buraco, uma fresta que é muito grande, não é na primeira vez que vai acertar. Ela vai afundar um pouquinho ou vai marcar na borda, né? Do plástico, aí precisa lixar e repassar, igual a qualquer outra put, né? Ela é a base de água, né? E aí a gente vai mostrar aí nos vídeos como é que a gente faz para diluir essa massa. Que muita gente faz isso com a datamia, usa a tíner, a cetona, né? Essa daqui não é a base de água, né? É diferente um pouco o processo. É, que é... Até deixou... Diferente o jeito de usar. Deixa eu até falar uma coisa que a gente falou na live passada, que acho que foi até o Carlos que comentou, que a gente falou, não, ela dilui em água. Ela é solúvel em água, ela é a base de água. Só que aí o Roberto vai explicar um outro jeito de dissolver para trabalhar, né? Para trabalhar com ela. É a base de água, né? Sim. Essa daqui é a base de solvente, né? A maioria aí, né? Essa daqui é a base de água, mas para diluir ela e afinar, não pode pôr água. Vem escrito, inclusive, na embalagem, né? Então, ela tem um saquinho que eu mostrei a semana passada. E no vídeo eu vou mostrar, né? Que apesar de ela ser a base de água... O que é a base de água? É porque todos os produtos da Talento são a base de água, né? Então, a massa tinha que ser também, né? Para ir naquele esquema de produto que não tem cheiro e tudo mais, né? Então, o jeito de trabalhar com ela é mais ou menos igual às pudes que tem por aí de solvente, né? Mas para diluir ela, eu vou mostrar aí no vídeo como é que é que faz sem ser com água, né? Isso, isso. Beleza? Vamos lá. O Emílio falou... Pode mudar aí. Deixa eu só dar um... Ah, o Reinaldo falou que se você não levar as tintas vai ser sem anestesia. Já está separado aqui, viu? Ah, eu... Você está na mão do Reinaldo. Então, acho que vai lá você, né? Fazer o que ele manda. Ele não faz isso, não. É papo furado. Não faz isso. Ah, vocês sabiam que o Roberto é dentista? O seu piloto, Roberto, é dentista. Cuidado, Reinaldo. Sou malabarista de circo. Ele sabe mexer nesses motorezinhos todos. Faço um pouco de tudo. Ó, o Emílio falou que vai para Natal. Combinamos um final de semana de degustação. Ó, que legal. Faremos um mão na tinta com os modelistas potiguares que ainda não usam as tintas talento. É, a gente sempre fala, né? Eu sempre converso com o Emílio. Esse trabalho, assim, de formiguinha que a gente vai fazendo. Tanto nós aqui na live. O Roberto ajudando as pessoas que passam mensagem para ele. Ele faz videozinho, explicativo. O Emílio, o Walter, o Carlos. Meu Deus do céu, gente. Quem quiser ver review dos nossos produtos, entrem no Instagram do Carlos. O Carlos comprou quase que a linha toda. Fez review de tudo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, que é o Oliver's Scale Models, né? Então, isso aí é um trabalho que é de formiguinha, né? Mas é muito consolidado, né? A coisa tá com alicerce legal, entendeu? Olha o Rui. Rui tá aí. Rui do céu. Você vai para a próxima galeria, hein, Rui? Nossa, gente. Falar em galeria, eu tô muito feliz. Sério. Eu falei isso para o Roberto hoje, né? Eu tô muito feliz. Porque apareceu um monte de gente que eu não sabia que usava talento. Bastante coisa, né? Que passou mensagem, né? Os modelos. Gente, eu falei, meu Deus. Tem gente aqui de Curitiba que eu nunca tinha visto, nunca tinha entrado em contato. Muito legal. Tô muito feliz mesmo com a questão da galeria. É, vai aparecer bastante coisa aí na galeria. Nossa, muito legal. Então, vamos lá para a explicação da PUT, Roberto. Posso colocar? Vamos. Pode. Então, vamos lá. Vamos começar pela dona PUT, número um. Vídeozinho número um. PUTs, dona PUTs. Isso daí é uma fresta. Tá vendo? Em figura o pessoal faz muito isso, né? Tem fresta, alguma coisa assim. As figuras hoje 3D, né? Como ela tem o biquinho, ó. O biquinho é fininho, tá vendo? Sai pouca massa. Dá para aplicar direto na peça. É uma vantagem aí, né? Aí, se quiser, pode passar. Aí, eu quis ser chique. Passei um cotonete. Mas, eu normalmente passo o dedo mesmo, né? Eu quero abrir o saco. Aí, eu nem tô nem muito acostumado a usar cotonete. Então, pode passar, tá vendo? Vocês vão ver que a massa vai ficar na fresta, né? É lógico. Desistiu, ó. Desistiu, foi para o dedo, ó. Falei. É, não. Eu passo o dedo. Eu não me dou bem com cotonete, não. O negócio é dedo. E, o que que acontece? Se a fresta for muito funda, né? Muito grande. Óbvio que a massa vai afundar um pouquinho. E aí, depois, que endurecer, passa outra camada. Igual a qualquer outra PUT, né? Que a PUT, como ela seca por evaporação, ela tende a encolher um pouquinho, né? Então, eu fiz aí rapidinho, só para ver que dá para fazer isso aí. Depois, eu vou mostrar mais para frente. Peraí, posso soltar esse? Posso soltar esse? Não, pode. Eu vou mostrar esse bonequinho aí e pintar por cima. Aí, é o outro uso da PUT. Para tapar... Eu fiz aí, ó. Na verdade, eu que fiz, né? Eu risquei aí, cutuquei com a lâmina para fazer um buraco, né? Vamos dizer que fosse um defeito pequeno na superfície do kit. E aí, você aplica também. Aí, pode aplicar com o bico. Pode aplicar com a espátula, né? Se quiser aplicar bonitinho e tal, aplica com a espátula. E a mesma coisa que faz com a PUT normal, né? A facilidade dessa daí é que tem o biquinho, né? Normalmente, as PUTs não tem, né? Só dá valer o que tem. Ah, isso aí eu achei sensacional. Marca de ingestão. Essa eu achei sensacional. É uma coisa muito comum em kit. Aí, eu peguei uma peça. Isso aí não é marca de injeção, é buraco mesmo da peça. Mas, é como se fosse aquele pino de injeção, né? Então, aplica lá. Pode espatular. Aplica. A gente sempre aplica um pouco mais, né? Em excesso. Para quando lixar, não ter esse problema de abaixar, né? Então, aí é a aplicação normal. É só colocar, deixar secar. Secagem é sempre de um dia para o outro, tá? Pessoal. Se tiver muito calor, né? O lugar que está muito quente, ela até seca em umas duas horas, assim, né? Está calor. Mas, o ideal é sempre deixar massa, né? Que seca por evaporação. É bom a gente deixar ela de um dia para o outro, para a água sair bem, secar e endurecer bem. É que essa... Eu fiz, eu fiz, e estava bem quente. Eu consegui lixar umas duas horas e meia, assim, já deu para lixar. Mas, não é garantido, né? É o... Garantido é de um dia para o outro. Essa massa aí, vou falar tecnicamente só para vocês entenderem. É uma massa que vai bastante, bastante matéria-prima. Bastante. Para fazer esse efeito. Se você meter o secador, pode ser que ela raste, porque aí... Ah, é. Isso seca natural. Não pode secar. Você vai dar um choque nela, entendeu? Então, a resina vai... Como vai muito a matéria-prima, a resina vai dar uma trincada ali com as matérias-primas, tá? Porque ela precisa ter corpo... Seca natural. É, não, então, mas eu digo, a fórmula precisa ter um corpo para poder tapar esses buracos, né? É diferente de uma tinta, né? Então, é legal deixar naturalmente, não dar esse choque térmico nela, porque vai rachar. Não, massa não pode por secador. É, vai rachar. Tá? Então, é só... A resina ainda corre o risco de secar. Ela seca por evaporação, né? É, é. Aqui, como fala da tinta, você seca a parte de cima, sela, a massa embaixo tem muita, não tem como evaporar, ela vai ficar mole. Aí, na hora que você lixa, você arranca essa parte que está dura em cima, e embaixo está mole. E fora essa questão mesmo, meter o secadorzão lá em cima, você vai trincar, vai estressar a resina que a gente fala. Vai estressar. Vai secar natural. É, aí deixa eu só ir para o outro vídeo, o Alex entrou aí, boa noite, Ana, Toninho, Carlos, o Birajara, boa noite, esperando por essa put. Essa semana perguntou o Emílio se já tinha disponível. O Emílio já está encomendando, vai chegar. Quando estará disponível? O Stefan, a gente já liberou para os parceiros, né, no atacado. Então, assim, o Emílio já vai encomendar, eu sei que na Dayara já tem. E assim, vai alimentando o mercado, tá? Com o pessoal de São Paulo, eu vou falar amanhã, pedir para o Rogério, né, eu, o Rogério falar amanhã. Cláudio Ribeiro, Antônio Carlos, Paolo, José Carlos, que participou da galeria, falou, vamos participar da galeria, gente. Antônio Carlos, boa noite. Já que chegaram ao put, agora só falta a maciante de Decal. Cara, o Roberto já me cobrou isso. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos lá, vamos lá, vamos indo. Estamos indo, estamos indo mais rápido do que a gente imaginava no início, né, Roberto? Tá, Sarah, bem rápido. Mais coisa do que a gente pretendia, né? Muito mais. Prazo curto de tempo. Prazo curto. Então, vamos para o terceiro vídeo? Aí. Peraí, vamos lá, aí. Então, esse aí, ó, é o que eu vou diluir, tá? Todo mundo faz isso, né? A gente, às vezes, precisa aplicar com um pincel, um pouquinho, a put, né? Numa frestinha pequenininha, alguma coisa assim. Então, vocês não vão pôr água, tá? Vocês vão usar, ó, o primer mil, tá? Que é mais grosso. O primer mil, ele é mais espesso, né? Aí, eu quis economizar, acho, né? Eu fiz uma gotinha só, mas pode pôr mais. Aí, quanto mais vocês colocarem em primer, mais a massa vai ficar diluída, né? Aí, eu fiz ela um pouco só, né? Então, ela vai ficar aquela pastinha, né? Igual a pute da termia fina, né? E aí, você consegue aplicar com um pincel pra cobrir defeitinho muito delicado, né? Aqueles risquinhos muito fininhos. Passar numa emenda pra ver se a emenda tá tá boa, né? Tá certinha, tá? Aí, ó, essa peça, vocês vão ver aí aqui, onde eu tô vendo, não dá pra ver, mas acho que na tela do YouTube dá. Ela é cheia de buraquinho, né? De rebite. E tem a linha de painel. Então, eu vou passar a pute pra tampar essas linhas que são fininhas e os rebites que são fininhos também, tá? Aí, mais lá na frente, eu vou mostrar a peça lixada e aí sumiu os rebites e a linha de painel. Tá vendo? Então, é pra aplicar em quantidade pouca, né? Se diluir mais, a tela fica parecendo um primerzinho, né? Um pouquinho mais grosso pra gente aplicar nas emendas, verificar se tá tudo certo, tal, né? Aí, deixa secar, né? Aí, vem a torre do chame de novo. Eu vou falar. Tem que fazer... Depois você... O pessoal perguntou até a semana passada. Se dá pra fazer textura. É isso. Não os emerite, né, gente? A textura do casco, tal, ó, igual da pania. Dá pra fazer, sim, tá? Não pode deixar a massa muito diluída aí pra fazer textura. Tem que deixar nesse ponto mais ou menos que tá aí meio de creme, né? Senão, quando ela secar, some o... Some a textura, né? Some o efeito. Então, depois de seca, lá na frente, vai dar pra ver bem a... A textura. Tá? Aplica. Isso aí a gente faz sempre com o pincel, né? Pincel... É... Velhinho, né? É, geralmente é pincel cerda dura, né? O meu som tá bom aí, gente? Acho que tem gente reclamando do meu microfone, sei lá. Não. Não. Não, tá bom. Tá perfeito. Eu tô ouvindo perfeitamente, tô acompanhando aqui no celular. É? Ó, deixa, enquanto você aplica aí, ó. Luiz Eduardo, boa noite. Rui dando lá. Ah, é o pessoal da... O Rui pedindo pro pessoal dar like. Me interrompe, hein, quando você quer falar. Tá vendo? Dá pra ver aí a textura. Normalmente, quando a gente aplica, fica mais grosseiro, né? Depois que a gente aplica, tem que lixar, né? Quer que coloque já o próximo? Coloca já o próximo? Pode pôr, pode pôr. Pode pôr. Tá, e a peça já seca, né? Aquela que eu apliquei antes. Vou lixar com lixa de papel. Aí eu apliquei muito grosso, né? Então tem que lixar com uma lixa um pouquinho mais grossa. Com a água, sempre é bom passar água, né? Aquele esquema que todo mundo já sabe, né? Pra lixar. Pode lixar com a lixa de esponja também, aquelas da 3M, da Norton, né? É que aí eu quis lixar rápido pra sair, né? A massa. Vocês vão ver, ó. A massa tá dentro ali do... do buraco, dos risquinhos, né? Tem uns risquinhos que eu fiz com a lâmina que tá bem fininho. Mas dá pra ver bem a massa ali, né? Dá. Do risco. Aí vem uma questão que algumas pessoas perguntaram, né? Ah, por que que a massa é branca? Por isso. Tá, gente? A gente optou por fazer a massa branca. Porque hoje a mais... Olha lá, tá vendo? Você vê os risquinhos fininhos, né? Depois pode passar aí a lixa fina. Aí é ir lixando com lixa mais fina pra ir tirando o risco do anterior, né? Aquele esquema que todo mundo já tá careca de saber. Mas por que que a gente optou de deixar a massa branca? Hoje, praticamente 95% dos kits são cinza. Um outro kit aí não é cinza. Se a gente faz a massa cinza fica muito parecido com a cor do kit. E aí quando você lixa que nem ali dificulta de você ver se realmente a massa tá no lugar. isso é uma coisa que a Pult da Tamiya por exemplo tem esse problema. Tanto é que a Tamiya lançou uma Pult. Essa aqui minha... Ah, inclusive essa minha é a branca. Tem a pontinha aqui, ó. A Tamiya lançou a Pult branca exatamente por causa disso, né? Antes a gente tinha muito kit colorido e tal. Hoje basicamente é cinza. Então a cor branca ajuda aí como vocês viram na imagem. Aí ajuda a visualizar se a massa ficou mesmo no lugar, né? Roberto, deixa eu ler que passou um monte de comentário aqui. Pera aí. E eu tô aqui, ó. Um carão na câmera porque eu não tô enxergando nada. Ai, Jesus. Vamos lá. O que que passou aqui? Ó, o Birajara agradeceu. Luiz Eduardo dando boa noite. O Paolo. Não esqueçam do kit de ferrugem. Paolo do céu. A gente não esqueceu. Está a caminho. Está a caminho. Não posso falar mais nada nem o seu Roberto vai falar mais nada. Mas ele está vindo. Não deixa eu falar mais nada. Não pode. Elas são usadas em quase todos os tipos de modelos. Carros, aviões, SIF, trens. Ah, o Oliver falando. Perfeito. Paolo. O Oliver está pedindo ferrugem desde o início. O Odessi. Boa noite. É um lançamento muito esperado. Parabéns. Beto Pipoca. Parabéns ao talento. Toda vez que tem um lançamento vocês dão a cara tapa e explicam como usam o produto. Dá um suporte pelo WhatsApp, tiram dúvidas. A gente está aqui para isso, né, Toninho? Ó, Toninho. Saiu Toninho, sem querer. O Birajara. É, mais e mais cobranças. Quem mandou enveredar pelo nosso hobby. A carência era imensa e ainda é. O bom é que vocês estão nos oferecendo um material de excelente qualidade. O Walter falou... Ah, o Carlos fez uma perguntinha aí que é legal. Peraí, calma. Vou chegar lá. Quem? O Carlos. Peraí, vou chegar lá. O Walter está dizendo que o teu som está perfeito. O Sanderson, cheguei atrasado. Boa noite. O Júlio. Oi, Júlio. Oi, Sanderson. O Carlos. Toninho, como é o comportamento da Put a Scribing? Do Scribing, é, para arriscar. Vou falar isso. Você vai lembrar isso também. É, deixa eu ler. Ah, o Maurício chegou. O branco, o Sanderson falando que o branco é ótimo. Adeus as minhas canivetar. O Rui. É, às vezes escapa, né? Por isso que é bom dar um talho lá e a gente... Mas o que... E o que o Carlos falou ali? É uma técnica? O que que é? Então, é o seguinte, gente. toda a Put da Put de massa, né? Que seca por evaporação, elas não são muito boas para fazer Scribing em cima, porque elas estouram, né? A Tamiya, por exemplo, faz isso, né? Mas o Scribing é uma técnica, é isso? É, a gente risca... Peraí que eu vou pegar um negócio. A Tonga aqui não sabe. Todos que estão na live sabem, menos eu. Você não sabe, você fica sabendo agora. É, eu tenho que aprender. É isso aqui, ó. Tá vendo essa pontinha aqui, ó? Tá. A gente usa para riscar o plástico. Ah, entendi. É para fazer aquelas linhas de painel, né? Você pega o plástico e risca em cima. O que que acontece, gente? Sempre, sempre o plástico vai riscar de um jeito e a massa vai riscar de outro. Não importa a massa, tá? Pode ser da Tamiya, da Gunze, o Primer, a Bud, da Talento, Massa Epox, massa tipo essas aqui de evaporação, não importa. A massa, ela tem uma dureza diferente do plástico. Então, normalmente, quando você for... É lógico que coisa pequena, que nem aquilo que eu fiz ali, não vai fazer diferença, tá? Mas se vocês aplicarem a massa num espaço muito grande, né? E for recente, riscar, tem que riscar bem fraquinho, tá? Passar uma, duas, três vezes, porque se apertar o scribe muito forte e passar, no plástico vai, porque o plástico é duro. Quando chegar na massa, a tendência do scribe, quando você força ele muito, é estourar a massa. Sim, sim. Então, tem que aplicar, tem que passar sempre o scribe devagar, né? principalmente onde está a massa. Massa, put, massa epóxido, qualquer uma, tem umas que são até o contrário, né? É mais dura que o plástico. E aí, quando vocês passarem, vai ficar diferente, entendeu? Então, o lance, para não dar problema, é passar o scribe devagar, sem apertar muito ele, entendeu? Passa devagarzinho, várias vezes, que dá para fazer a linha de painel ficar certinha. Depois eu até faço uma ideia, eu não tive essa ideia. Ah, é verdade, é. Depois faz um videozinho. Aí eu pego uma área que dá para riscar, eu faço. Isso, beleza. Na próxima. Vamos lá, vamos para o próximo vídeo, podemos ir? Pode. Eu acho que aqui, dúvida. O Sérgio botou, o Reinaldo comprou uma furadeira de impacto novinha, se prepara, Toninho. O Carlos te agradecendo, o Evandro dando boa noite. Então, vamos lá. Eu só vou fazer limpeza amanhã, não vou fazer mais nada, não vai precisar de broca, não. Vamos lá, então, para o próximo. O que é a próxima, eu não sei o que é. Ah, e olha, o que eu pus lá que seria a marca de injeção, né? Aí tem bastante, aquilo que eu falei, tá vendo? Tem bastante, pude. Então, tem que esperar secar bem, né? Para outro dia, dá para verificar se ela está dura, né? É só colocar a unha ali, tal. Ela fica bem dura, tá, gente? Ela é bem densa. bem fechada, Ela não fica porosa, tá vendo? Aí está por lá o buraco. Aí eu lixei, acho que uma lixa, se eu não me engano, 240. É bem grossinha, que eu lixei para sair rápido, né? Com a água sempre, porque a água evita riscar, né? E aí depois fica mais fácil da gente lixar com a lixa fininha. E aí passa a lixa de esponja, que é para tirar o risco, né? Olha lá, passa a água. Depois de seca, gente, óbvio, a água não vai alterar, não vai arrancar a massa, não vai fazer nada. A massa é a base da água, mas a partir do momento que ela endureceu, acabou. Pode jogar a água lá, molhar, que não vai acontecer nada, tá? Então, aí passa uma lixa fininha, né? Para tirar o risco. Ó, ela sai o pozinho, né? Sai. Igual pute, né? Tipo de pute mesmo. A única que não dá para fazer isso é a pute da Valero, né? Eu não vou falar mal da Valero, mas eu também gosto da Valero. É uma característica, né? Mas a pute da Valero, ela é meio plástica, ela não serve muito para fazer isso aí. Quando você lixa ela, ela costuma sair, parece que você está lixando borracha. É a resina, é o tipo de resina. É o tipo de resina. Ó, o Maurício falou que a pute é top. Maurício já adquiriu a pute. É, boa noite meus amigos, Marcos, Marcos Barros. Boa noite Ana, Toninho, Kleber, entrou aí. Bom, essa pute, eu vou mostrar o próximo vídeo porque eu fiquei impressionada. Eu acho que é no próximo, quando o Roberto me mostrou. Vamos lá ver. Não, eu acho que é no outro. Vou lixar, ó, então aquela que eu pus, que eu diluí, né? Com o Prime. Então, essa daí, normalmente ela demora mais, é legal deixar mais tempo, porque ela está diluída, ela vai demorar mais para evaporar, né? Mas é a mesma coisa, tá? Vai lixar, aí ela ficou cinza, né? Lógico, porque o Primer é cinza. Se quiser manter o branco, gente, pode pôr o Primer branco, tá? Eu uso sim, eu diluí a pute, sempre com o Primer. Mas o... Peraí, deixa eu te falar uma coisa, o Primer... Agora me deu o nó na cabeça. O Primer branco é só no 1500. Não tem problema, ela vai ficar mais fina. Não tem problema. Aí põe menos, ela vai ficar mais fininha. Tá. Mas não ponham nem tinta e nem água, tá? Ó, tá vendo? Ela tampa os buraquinhos ali, ó. Casualmente, aí, como o cinza do kit é diferente do cinza que eu fiz, dá para ver, né? Sim, sim. Se o cinza ficasse muito parecido com o do kit, fica mais difícil da gente visualizar se a pute está ali, se a gente não arrancou, né? Às vezes a gente lixa muito, arranca, né? Toda a pute. O ideal é deixar um tempo tanto na pute para cobrir o defeito, né? Quando tem degrau, essas coisas assim. Aí é mais para vocês verem que ela fica fininha também, né? Ali, você vê que o rebite, a linha de painel, é um negócio muito delicado, né? Então, mesmo sendo delicado, ela preencheu ali, ó, as linhas, o buraco do rebite e depois, quando vocês forem pintar, vai sumir o negócio, né? Aí, ó, tá a peça seca, tá? E sempre quando a gente faz textura, assim, é bom dar uma lixada, tá? Ó, aí também é a peça, já que eu passei prime... Eu filmei, mas aqui ficou embaçado, eu tava aplicando o prime. Aí a peça tá lixada e aplicou o prime, ficou embaçado do mesmo jeito, né? Não, não, só embaçou no início, dá pra ver. É. Aí passei o primer, mil e lixei, né? O aerógrafo, como eu filmei, ficou uma porcaria, então, né? Aí é só isso, eu passo o primer, mil e quinhentos, lixa, né? E aí vocês vão ver no vídeo aí do YouTube, vai dar pra ver que ficou bem lincinho, né? Tá lá. Perfeito. Sumiu os buraquinhos, a linha de painel, né? Nos lugares que não sumir, pode aplicar de novo, diluída, fininha, a massa pode ser aplicada em cima da tinta, em cima do primer, tá? Não tem problema. E aí, gente, só uma coisa, ó, o biquinho aqui, tá? O biquinho é muito fininho, tá? Então, como isso daqui é a base d'água, sempre que vocês usarem, limpem com água, tá? Põe um alfinetinho, alguma coisa ali, dá uma cutucada, né? Se secar, porque se a massa secar na ponta aqui, ó, tá? Ela endurece, né? É. Ela tem uma... Se ficar só na pontinha, dá pra tirar. Ei, Roberto, dá uma olhada na tampa. Dá uma olhada na tampa, porque acho que ela tem uma agulhinha lá dentro. É, ela tem uma... Mas bem pequenininha. Bem pequenininha. Então, é assim, outra coisa, tem muita gente que faz isso, né? Abre os negócios, larga lá aberto, usa e larga lá aberto na bancada. Pois, fecha, tá? Porque a mesma coisa serve pra essa datania. Ela vai secando aqui na ponta, porque tá no ar, né? Tá tampada. Então, tinta faz a mesma coisa. O pessoal tem o hábito de pegar... Vou tampar, tá? Você não vê o que que é a tinta, né? Só a água aqui, ó. Vou falar que você tem que... E deixa a tinta lá aberta em cima da mesa. Meia hora. Começa a secar, né? Lá dentro, a tinta seca também. Porque tá entrando ar, né? Então, no mínimo faz isso aqui, ó. Na verdade, sinceramente, é um cuidado com qualquer material artístico, né? Tem que tampar. Tem que limpar, gente. Ó, o frasco, tá vendo? Olha, eu tirei aqui, apertei, saiu tinta. Quando acabar de usar, limpa. Passa um paninho com água, tira. O aerógrafo tem que limpar, a tinta tem que limpar, o pincel tem que limpar. Senão a gente perde, né? Ó, deixa o... O pincel, ela endurece, depois você não limpa mais. Então, tem que limpar tudo, tem que manter fechado, manter o frasco bem fechado, né? Deixa eu, então, passar aqui uns comentários. Terminamos no Reinaldo. Esse bico aplicador é realmente um grande diferencial. Alex falando, Sérgio, olha que bacana essa put para suas lixas importadas. O Júlio, já tem put na casa da arte de Santana? Ainda não, Júlio. Eu vou falar, eu vou... Por isso que eu falei, eu no início, eu falei, eu vou pedir para o Rogério falar para o pessoal de São Paulo amanhã, né? Se Deus quiser. Vamos ver se consegue falar. Porque a gente liberou isso anteontem, se eu não me engano. Ó, Reinaldo, conservar o material auxilia na aplicação, claro. O Stefan, seria bacana misturar com o primer preto para ver as linhas? Também. Também. Pode misturar com qualquer primer, só não mistura com a tinta, porque a tinta vai deixá-la muito aguada. É que o primer também é uma... O primer também é um produto de preparação, né? Como a put também é um produto de preparação. O primer é uma espécie de massa mais diluída, né? Ele não é igual à tinta. Isso. Ah, o Foga tá aí. Boa noite, Ana. Boa noite, Roberto. Cheguei atrasado, mas estou por aqui para prestigiar as tintas da talento, um produto nacional de excelente qualidade para o plástico e modelismo brasileiro. Obrigada, Foga. Aliás, parabéns, porque hoje é aniversário do Foga. Ah, é verdade. Parabéns. Rui, uso alternado de put e primer costuma dar bons resultados. O Cláudio, alguma loja de Curitiba já tem na Dayara, Cláudio. Foi hoje, inclusive, para lá. A grafite, a gente ainda não falou com o pessoal, mas as duas lojas físicas são basicamente essas, né? Aqui de Curitiba. Vamos para o último vídeo? Falou do primer. Aí o primer, o primer mil, que é o mais grosso, também serve para você aplicar lá no pincel para cobrir defeitinho, pequenininho, mas aí é muito pequenininho, né? A massa é um pouco mais grossa, né? Mais firme, para cobrir defeito maior. Se for uma coisa muito pequenininha, o primer cobre também. O mil, né? O mil, é. Vamos lá, eu acho que estamos no último ou penúltimo, vamos ver. Tem mais? Tem, acho que é o último aqui, ó. Esse que eu achei fantástico. Aí é o resultado, tá vendo, gente? A peça lá que chega. Gente, não dá para ver o negócio. Tá? Os buracos lá sumiram, né? Fantástico. Já pintei, aí eu passei primer, né? Por isso que está cinza, né? Então, o que acontece, gente? Vou explicar uma coisa aqui. Isso faz 37 anos que eu vejo acontecer. A gente sempre usou muito pute da Tamiya, né? Lá em Minasazia, interessa. Então, o que acontece? É, pintou com tinta base de thinner em cima da pute pode atacar. Tá? Essa pute da Tamiya, eu tive com todos os meus amigos, todo mundo que é do modelismo aí a vida inteira, o Alex está aí, pode falar, o Alex também é velho que nem eu, né? O que acontece? A pute está ali bonitinha tampando o buraco, né? Aí você joga uma tinta com um solvente forte em cima, o solvente ataca a massa, entendeu? A massa está lá, um pedaço é massa, outro pedaço é plástico, daqui pra cá é plástico. Normalmente, aquela linha da junção vai aparecer, a gente fala que marca a massa, né? Porque o thinner atacou a massa e atacou o plástico de forma diferente, né? Às vezes, até com o primer em cima, o solvente atravessa o primer e pega lá embaixo na massa, a massa afunda, né? ou dá uma encolhida, enfim, o próprio thinner ataca a massa. Então, o que acontece? Essa pute aqui é feita à base d'água pra usar com tintas que não são com solvente forte, tá? Então, se vocês colocarem solvente forte em cima disso daqui, é por conta de cada um, tá? A gente não fez teste, né? Porque não é o caso aqui, como a gente já falou. Ah, mas com certeza não dá certo, com certeza. A empresa, ela provavelmente vai dar alguma... Sim, sim. Ó, o Carlos tá dando parabéns. Só pode juntar vocês aí, porque aí o cara vai lá, usa pute, joga... Não, não. O Carlos tá dando parabéns ao Foga. Ah, o Carlos falou que já ligou na Dayara e a Dayara já separou a pute dele. E o Alex falou que fica cheio de furinho quando acontece isso, por conta do Tinder na pute da Tami. É verdade, é. Né? Então, esses foram os vídeos da pute. Vão colocando as dúvidas. É uma explicação básica, tá, gente? Dá pra fazer aí várias... É, eu acho que assim, ó, Roberto, você deu uma baita de uma ideia do que dá pra fazer, né? Já é um belo do início. E é aquilo que a gente sempre fala, né? O Roberto explica de uma maneira que é como pescar, não é não dar o peixe, entendeu? Então, ele tá explicando o produto. Se você vai fazer outros testes, faça. E se descobrir alguma coisa diferente, manda aqui pra gente. Avisar as pute, né? Só o lance dessa pute, gente, é só o seguinte, não diluir ela com água. Ah, peraí, ó. O Alexandre tá perguntando se o médium fluide funciona na pute para diluir também. Não, porque é aguado, é o primer. Isso. Só o primer, tá? Por quê? Porque a própria tinta, inclusive, se você colocar na pute, ela vai diluir muito. A tinta tem água, né? Sim. O primer, ele é grosso, ele tem uma massa, ele é um produto diferente. Então, ele dissolve um pouquinho a pute, mas ele mantém a pute com aquele aspecto de massa, né? Você pode fazer um teste em casa, né? Coloquem lá a pute e coloquem água, vocês vão ver o que que vira. Não, e Reinaldo, é o seguinte, pensa assim, a pute, é aquilo que eu falei agora, a pute é um produto de preparação da peça, o primer também. Então, as matérias-primas dele são um pouquinho mais pesadas que a tinta, porque você tem que, né, tampar imperfeições, você tem que alisar a peça, você tem que lixar, né? Então, elas recebem matérias-primas um pouquinho mais pesada no sentido de, né, de acabar, de preparação mesmo. É. A tinta já é uma tinta, né, se você pegar, ela tem um acabamento bem fino, você não precisa, né, lixar e tal. Então, é legal o primer mesmo. Isso foi muito legal o Roberto colocar bem certinho, porque realmente, se você diluir com água, não vai dar certo. Ela desmancha, ela tem um, parece gesso molhado, Isso, se você, isso mesmo, se você jogar solvente não vai ser legal, né? Você vai desestruturar toda a massa, né? E o médium, como o Alexandre falou, o médium não é pra colocar na máscara, né? A massa não tem necessidade de ter médium. Mas o médium também, ele é líquido, né? Ele não vai carga, né? O médium não vai carga. Vai carga, não tem a consistência do primer. Então, o diluente dessa pute é o primer. Isso que é o mais importante pra gente falar pra vocês, do uso da pute, é não diluir ela com água, se precisar diluir, diluir com o primer. Pra manter a utilidade dela, a função dela tem que ser comprada. Ó, a Thaís está aí. Thaís, boa noite. Reinaldo, muito legal a live. Obrigada por contribuir tanto para o hobby. Imagina, Reinaldo. Eu já falei aqui mil vezes, assim, eu e Roberto, a gente é muito feliz fazendo isso, sabe? Muito mesmo. Então, vamos para a galeria? Hoje tem, tivemos oito pessoas na galeria. Hoje tem bastante gente, é. Depois da galeria, a gente vai mostrar umas coisas. Isso. Ó, você fica quieta aí, seu Roberto. tem que cortar a câmera dele e botar só no olhinho, assim, ó. Eu ponho o negócio aqui, ó. Bom, é, o que que eu ia falar? Falando da galeria, né? Pra quem não sabe, a galeria, é, é um espaço que a gente abriu aqui na live, pra vocês, artistas, modelistas, é, que fazem miniatura, wargame, figura, pra todo mundo que quer mostrar o trabalho, que é mostrar como é que tá o resultado com a Talento. Só que aí, como o Alex, o Carlos, né? Eles vieram o ano todo, cadê meu brinde? Cadê meu brinde? Então a gente resolveu fazer um sorteio. Então, assim, no dia 22 de dezembro vai ter um sorteio de todo mundo que, quem vai participar são todos que tiveram na galeria, né? Como é que faz pra participar do sorteio na galeria? É, tirar a foto do seu modelo com o frasco do lado da Talento, né? Mostrar que usou o Talento. É, não precisa ser profissional, nós não vamos dar nota a ninguém, aqui é um incentivo. finalizado. Não precisa estar pronto, porque eu sei que tem aí modelo que demora três, quatro, cinco, seis meses, não precisa estar pronto. A gente quer vocês na prática mesmo, não precisa ser expert, não precisa, sabe? É só usar a tinta, dá o seu parecer, entendeu? Vocês vão ver aí que vai ter, hoje tá legal porque tem vários tipos, né? Tem gente de aviação, tem gente de figura, tem gente de miniatura, isso que me deixou muito feliz, sabe? Tem até a figura de filme que nem foi lançada. É, isso me deixou muito feliz. Ó, o Alex, ainda não recebemos o brinde. Alex, você está concorrendo a um brinde. Calma. E é um brinde bem legal. Ah, e pra quem não sabe, né? Ah, já me perguntaram o que é de brinde e tal. Não fechei ainda, claro, que vai uma linha no tipo um primer, tintas, médium e verniz, né? A pessoa pegar esse brinde e poder usar e fazer várias peças. Mas, as tintas a gente não fechou porque vai depender de quem ganhar. Como é um mundo, né? Que tem aviação, tem militaria, tem miniatura, tem wargame, tem figura, né? quem ganhar vai ser personalizado. A gente vai personalizar esse kit, entendeu? Então, a pessoa faz lá FAB, poxa, eu não quero todas as cores da FAB, eu só pinto FAB, então a gente vai direcionar mais pra cor da FAB. Ah, eu só pinto avião alemão. Gente, eu tô falando sobre o modelismo, você reparou isso? Eu nem tô falando nada, tô falando. como se eu tivesse intimidade, FAB, avião alemão, como é, Chinook, já sei todos os nomes, calma. Ela gosta de Chinook. Então, é isso, tá? Então, é basicamente isso. Vamos pra galeria que vai ter bastante coisa, eu vou soltar a vinheta aí da galeria. Oi! Peraí, calma, ó, calma, foi devagar, peraí que deu tchute, deu tchute, deu tchute. Calma, calma. Reprise. Reprise, pra entenderem bem a galeria. Em um rio, presta atenção. Jesus, e pior que vai abrir bem naquela figura mesmo, então vamos começar por ele. Vamos começar por ele. Pronto? Vamos. Porque vai abrir bem na figura. Então, assim, eu agradeço demais quem tá participando da galeria, quem apareceu aí na Talento. Nossa, muita gratidão mesmo, né? Eu e o Roberto ficamos bem felizes, assim. Eu vou começar pelo Inamar, porque começou... Inimar. Inimar, perdão. Inimar. Vou começar pelo Inimar, porque começou na figura dele. O Inimar foi um cara que me surpreendeu. Ele comprou tinta lá com o Emídeo. Vê se eu tô falando certo, Inimar. e o Emídeo deu o maior incentivo pra ele comprar. Ele é do Rio, né? Ele voltou pro Rio, ele tava lá em João Pessoa. Ele voltou pro Rio e começou a usar Talento. E, ó, dá-lhe foto aqui pra gente. Muito legal. Ele mandou um monte. Eu vou começar por ele, porque vai entrar aqui a figura dele. Pera aí. Ó, deixa eu só, deixa eu só colocar na ordem pra gente entender aqui. Vamos lá. Ó, aqui ele, é, o que ele mandou pra gente no WhatsApp, tá? Meu primeiro piloto, um 32, pintado com produto de Talento, duas demãos de cores básicas, um pouco diluída com água e médium fluide. Na paleta, a cor básica com outra cor, um pouco mais escura, médium glaze e água com fluide para fazer as sombras. O highlight com a cor básica e a outra cor mais clara com os médios acima. Aí vem o wash com tons mais escuros, dissolvidos no wash tinner, limpando o excesso e quando começar a secar, vai pegando o jeito que acaba percebendo, é, aparecendo com tinta, com pintura óleo. Então, ele me passou essas imagens aqui. Olha que legal. Esse piloto, ele fez com a Talento, né, com as cores da Talento. Ah, eu vou falar uma coisa, posso? Ih, pode. Jesus. põe de volta a foto. Fala. Não, não, não pode, olha que eu vou mutar você. Põe de foto aí. Aí, ela vem e me pergunta assim, ó, por que que o piloto tá fora da cabine? É porque ele não tem que ficar dentro da cabine a vida inteira? Ele saiu, ué, fazer alguma coisa? Caramba. Ai, meu Deus, senão também não ia ver a pintura, né? Básico isso. pra poder ficar mais fácil em vez, e depois lá dentro não dá pra ver. Gente, eu achei o máximo, eu achei o máximo. Legal, né? Ó, olha lá, olha lá os ângulos do piloto, ali atrás os produtos da Talento, pra ele provar o que fez com a Talento. Olha isso aí. Ah, isso aí é legal. Muito legal. Nem eu não fiz ainda pra mostrar pra vocês. primeira vez que eu vejo isso. Ele usou o... O Shaper. Muito legal. Muito legal. Peraí, deixa eu ver onde eu parei aqui, que eu me empolgo e me perco. Olha lá, olha lá, o Shaper. Que eu ainda não fiz, né? Então pronto, o Inimar já fez. Isso. O Inimar salvou o Roberto. Parabéns, ficou muito legal esse paraquedas aí. Muito show de bola. Olha que legal. Olha que legal. Aí, ó, ele testando Fluid e o Glaze com outras marcas de acrílica água, mesmo com a minha pouca experiência, acho que deu certo pra fazer a calça jeans. A camisa também seguirá a mesma técnica, depois envio fotos. Olha que legal. É, ele usou... Olha só. É. Pela primeira vez aí, né? Ele tem que usar óleo. Olha que show. E aí, ele pronto. Olha que show. Eu, 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 eu fico, olha, cada, cada foto que vem aqui, eu fico babando. Então, Inimar, obrigada. Valeu. Muito bom mesmo. Aí, nós temos o Otto. O Otto também tá com a gente desde o início. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Ah, o Walter falou, Ana, logo vai estar montando kit. Esperamos vocês no próximo ano aqui no Nordeste. Olha que legal. Alexandre Rodrigues, hoje passei na Casa da Arte do Brooklyn e tem vários produtos na loja. Luiz Renan... Ah, o Foga, vou enviar um kit da FKB para Ana montar. Ai, Jesus, será que eu tenho capacidade? Meu Deus do céu. o Alex, é o Inimar que faz aviação 132. Isso, faz avião 132. Guilherme, que massa isso. Ô, Guilherme, tá de volta. Júlio, sensacional. Vou montar uma figura. O Otto, ah, o Otto aí, ó, vou falar dele agora. Carlos, top. O Otto tá com a gente desde o início também, tá? Quando a gente lançou a linha que a gente ainda vendia aqui pela fábrica, o Otto, se eu não me engano, foi um dos primeiros a comprar talento, acreditar assim no produto, foi um dos, eu acho que foi um dos primeiros, sabe? E aí ele passa a foto pra mim direto. O Otto, eu acho que é o fã número 2, porque o 1 é o Roberto, não sei, do alumínio. Cada vez que ele pinta de alumínio, ele me passa uma foto e fala, essa tinta é sensacional. Mal saber, ele é dor de barriga que o alumínio me deu, de matéria pílula. A gente passou um perrengue, né? Nossa. Mas vamos lá. Vamos ver o do Otto aqui, o que vai rolar. Olha só que legal. Que é alumínio. Ah, alumínio. O Otto é o maior consumidor da tinta alumínio da talento. Olha que legal. Olha lá as tintinhas que ele usou. É, pra fazer o leme lá, o verde, o amarelo. Aham, muito show de bola. O amarelo é da linha, ó, gente, volta ali, ó, tá vendo? Se o amarelo é da linha de artes. Da linha de artes. Show de bola. Pode usar a tinta da linha de artes pra pintar kit também, viu? Faça o favor. Show. Até o Otto me mandou umas outras coisas também, é, ontem, né? Se eu não me engano, Otto, não deu tempo de colocar aqui, que ele nem usou tinta, ele falou, usou pigmento, se eu não me engano. Depois coloca aqui direitinho, ó. Ah, a Fábio. É, Júlio, é, o Fábio, eu e Júlio somos fãs da Fábio. É, a Fábio, né? É, depois o Otto me, me, me fala aqui certinho, mas ele ontem me mandou uma peça que ele não usou tinta, ele usou, acho que pigmento, ele fez uma técnica bem legal. Bom, vamos para o Everton, não sei se o Everton tá aí, que é o dioramas, eu não sei se fala poá, poa, pra mim é dioramas poá, que é de Porto Alegre, né? Acho que é poá. Vamos lá, o Everton também, ele fez um review lá no canal dele, ele tem um canal no YouTube também, fez um review bem legal com a Talento, montou essa peça aqui, é, elogiou bastante também, troquei bastante mensagem com ele, foi bem legal. Então vamos lá, o Everton. Olha só, que riquinho, Olha que show, gente. Mini tank. Mini tank, é tudo na lupa, né? Não é, não é possível, eu não enxergo um negócio desse. Eu não pegaria nem o tank, tirar pra fazer as outras coisas. Olha, olha os detalhes, Pra ver ali é o color modulation, tá vendo? Meu Deus, olha os detalhes. De cor, né? Nesse tamanho ainda, né? Muito show. Bem legal. Olha só. E aí são todos os produtos que ele usou pra fazer esse... Olha, eu fico assim, sério mesmo, eu fico chocada com esses detalhes. Como é que pode? Fico chocada. Vamos lá então, Everton, obrigada, Everton, obrigada, Otto. Agora vamos para o Jorge. O Jorge também tá com a gente... É, e o Jorge fez uma coisa bem diferente agora. Bem diferente. A gente vai mostrar usando o... O Clia. Não, o Clia, né? Isso. E aqui a gente mostrou que serve pra fazer água. Isso. Tal, né? O Jorge, ele é, ele é, a especialidade dele é navio, né? Ele faz barco, bastante barco. Barco? Agora, né? Ele fazia figura, agora ele enjoou, ele faz barco. Ah, então vamos lá. O Jorge mandou umas fotos bem legais também. Olha lá. Olha que show. Tem um videozinho depois também. Tem, tem. Vai dar pra ver bem legal. Mas os detalhes da onda foi tudo com o Clia, né? É, ele pintou, esse cinza, ele usou a caixa da FAB, né? Que tem os cinzas lá na caixa da FAB. Isso, isso. E dá certo pro barco, né? Os tons. Que inclusive ele ganhou. Às vezes é específica pra uma coisa, mas ela pode ser usada pra outras coisas. Inclusive ele ganhou, ele foi sorteado no IPMS aqui, com a caixa da FAB. Com a caixa, é. Olha só que show. Legal, dá pra ver as ondinhas ali, Nossa, muito legal. Asco. Muito legal mesmo. Olha os detalhes. Eu vou passar o vídeo dele agora pra gente ver. Pera aí, deixa eu puxar. Legal, tá pra ver bem a água. Vamos ver se vai rolar o vídeo aqui. Não sei porque que não tá rolando. Não sei o que aconteceu com o vídeo. Bom, deixa eu passar o Kleber, depois eu tento jogar o vídeo lá pra tela principal, pra ver se passa, porque aqui não sei porque que não tá passando. Depois eu tento jogar lá na tela principal. Vamos ver o Kleber aqui. O Kleber também é um cara que tá com a gente desde o início, né? São Paulo. Usou tinto assim, dele também... O Kleber foi um dos cobaias, não? Foi. Foi, né? O Kleber foi um dos nossos cobaias. Também foi. Usava tinta sem saber nem o que que era aquele negócio. O Kleber até sabia o que que era, mas era cobaio também, né? Então, vamos lá pro Kleber. Esse é o Kleber. O Kleber faz tanque um 48, né? Que é pequeno também. Esse tigre que ele tá fazendo aí é um 48. Olha que show! Ainda não tá pronto. Isso. Tem zimerite e tal. Ele tá finalizando aí, ele colar a esteira. Agora vai começar a fazer os efeitos, né? Mas foi pintado com o Dark Yellow. O primer, esse... Os arcão aí, né? É o Oxi? É o primer Oxi. Já tem uns filtros, tá vendo ali, ó? Na torre e tal. Tem um sombreadinho e tal que tá com filtro. O Alex diz que a especialidade do Jorge encheu o saco. Encheu o saco. O do Alex também. Olha lá, as tintas que ele usou. Olha que lindo, gente. O track primer ali pra pintar a esteira. Track primer. Muito legal. Que é a cor que o Carlos gosta, né? Muito legal. Que é a cor que foi e voltou umas cinco vezes. Deus, menino, que cor difícil. É. E agora eu vou mostrar o Maurício Camargo. Maurício é aqui... Não é... Mora aqui do lado, né? Se eu não me engano, o Maurício São José dos Pinhais. É Curitiba. Grande Curitiba. Ele também tá com a gente desde o início, Maurício. Ele também faz pequenininho, né? Pequenininho. E olha que legal que ele usou a nossa tinta óleo também, tá vendo? É, tem a tinta óleo ali que é bem legal. Bem legal. O Maurício eu já falei, já contei aqui pra vocês, né? O Maurício chegou aqui meio desconfiadão na fábrica. Ai, meu Deus. Será que esse negócio presta? Ele foi lá pra tirar a prova do nove, né? Na verdade. Será que isso aí presta, não presta? Um negócio de verniz amazinado, não dá certo, né? Não, e ele veio aqui, conversou com o Rogério, a gente conversou, tá? Depois eu liguei pro Roberto. Olha, Roberto, você é um modelista daqui? Será que ele vai usar mesmo esses produtos? Não sei, não. Porque ele desconfiou do nosso verniz. No fim, hoje ele abre o armário dele, tem a estantezinha cheia de talento. Tudo organizadinho, assim. Bom, e agora vamos para uma figura. Deixa eu puxar aqui. Uma figura bem legal. Quem nos mandou o WhatsApp elogiando a tinta e mandou a figura querendo participar da galeria foi o Marcelo Guerra. Olha que show de bola. Ah, que legal. É. Ele passou... Do Avatar já, né? Do Avatar novo, que nem tá o filme aí. Mas ele já fez a figura. É, ele só podia divulgar depois da feira, né? Aí acabou a feira, ele me passou. É, foi agora aí na semana. Isso. Olha a água, que legal. Não, muito legal. Muito legal. E é uma cor legal, né? Pra você ver, assim, que é uma cor diferente. É, é. Perfeito, sombreado. A textura da figura é bem, bem diferente. Ó, teve uma... Ele até foi muito sincero. Ali no iniciozinho, ali no início, ele usou outras marcas importadas, mas de um certo momento ele só usou talento, assim. Vamos ver aqui, ó. Otto foi com o primer preto com o cinza. Ah, falando do avião dele. Kleber, tá dando risada aqui, sempre foi o nosso cobaia. Alex, são os três mosqueteiros. Toninho, Kleber e Jorge. Acho que o Alex tá com certos ciúmes, sinceramente. Ah, ele vem aqui sempre. Acho que ele tá com certos ciúmes. O Maurício, não uso mais tinta base de solvente forte. Verdade. O Carlos falou que a track primer é perfeita. Olha, depois do que o Roberto aqui da fábrica sofreu pra fazer essa track primer, tem que ser perfeito mesmo. Verdade. Sérgio Pena, convido o Guerra pra falar do uso em figura. Ah, legal. Com certeza. Com certeza. A gente vai ver esse ano que vem, convida mesmo as pessoas. Tem o João que quer falar da experiência dele com relação a sair do solvente pra base água. Ele faz bastante carro, que tá usando talento direto. Bem anormal usar tinta base d'água em carro, né? É, o Rui, né? O Rui que também tá no carro. Tem um cara novo que entrou em contato comigo no Instagram. Ele, se eu não me engano, é de Florianópolis. Lembra do caminhão? Ele pediu as cores e ele vai fazer um caminhão. Isso, é, exatamente. Tá fazendo caminhão 24. Eu falei pra ele, corre, passa o primer, manda a foto. Não sei que pé que tá. Bom, então fizemos o Marcelo Guerra, né? Deixa eu ver aqui o próximo. O próximo é o Cláudio. Também o Cláudio eu não conhecia ele. Se ele assiste a nossa live, nunca comentou nada aqui, porque no YouTube a gente só consegue ver quem comenta, né? Vamos lá, o Cláudio. Olha só que legal as miniaturas do Cláudio. São todas 1,64 para o carrinho Hot Wheels para montar dioramas. Olha só. Olha que show. Essas seguras são bem pequenininhas também, né? Não, olha o tamanho do frágil, o tamanho da figura. Olha que barato isso. Legal, né? Ó, agora, quer ver? Não, é a próxima. Uma caixinha. Uma caixinha de ferramenta legal. Uma caixinha de ferramenta. Olha os detalhes, gente. Desgastada, isso. Não, impressionante. Bem bacana, né? Olha lá as figuras. E o Cláudio, essa moto aí, ele falou, a moto com a Kira também foi pintada com a tinta Talento e pegou o segundo lugar de ficção no concurso de plástico e modelismo do Super Kits 2022. Olha que show. Também com a Talento aí, ó. Muito legal. Olha só, gente. Olha o tamanho disso. Os detalhes. Vê se pode isso. Olha só. Olha, olha, gente do céu. Os detalhes da moto, né? É uma coisa impressionante. Sim, legal. Então, até tem o Instagram dele aí, quem quiser seguir. Cláudio Ribeiro 1962. Certo? Certo? Foram todos? Foi ótimo. Eu só quero... O Inimar foi e acabou sendo o primeiro. Que tá aqui na minha ordem. Eu só quero ver se eu consigo pegar o vídeo do... É legal colocar o vídeo. Muda a tela aí e coloca o vídeo. É, eu não sei por que que não aconteceu aqui. Pera aí. Vamos ver uma coisa. O vídeo é bem legal, se dá pra colocar. Não sei por que que não aconteceu o vídeo. Deixa eu jogar ele aqui pra cima pra ver se rola o vídeo. Tirar da pasta aqui. Pera aí. Vamos ver se eu consigo... Suspense. 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 Pra ver se a moça tem capacidade. Deixa eu puxar ele. Eu vou botar aqui na tela principal. Vou puxar ele da tela principal. Vamos ver se eu consigo puxar ele aqui. Jorge, deixa eu colocar aqui pra gente ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Tomara que enrode agora. Ah, lá, 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 lá. É, olha. Dá pra ver a água bem, né? Que legal. Olha que show. Então, aí essa parte de cima da água, né? Da ondulação, ele fez com o clia. O cristal, né? Ele é... Forma, né? Essa, essa ondinha aí. Muito show. Dá o clia, ó, no fundo, ó. Dá pra ver lá as tintinhas cinza. Muito show. Bem legal, né? Muito. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. No evento Zeppeline, dia 17, 18, o talento estará presente? Alexandre, não. A gente mandou os kits pra sorteio, né? Até o Ralph colocou lá no... Nas redes sociais deles. Mas a gente já explicou. O talento tá na... Na posição de indústria, né? Então teria que achar um parceiro pra ir lá e fazer parte do evento, né? Então a gente não participa de evento no varejo, tá? Então a única maneira que eu consegui entrar no evento, participar, colaborar, foi mandar os kits pra sorteio lá na hora. E um kit que eles vão fazer o workshop na hora, uma coisa assim, eles vão usar lá, tá? André Giroud. Só uso tintas automotivas, mas não dá mais. Incomoda demais o cheiro. Pra mim e para os meus familiares. Estou migrando pra talento acrílica. Olha! Da onde você é, André? Depois passa pra gente aqui. Walter, ah, o Alex falou, Akira, Walter, não esquecer de dar o like. Verdade, gente. Não esqueçam de dar o like. Aí, o nosso ansioso, Toninho, está querendo mostrar as cores novas. A cara dele, ó. Mostre as cores novas, seu Roberto. Eu vou mostrar, já vou começar pelo que ela gosta, que ela só fala nisso agora, depois que ela conheceu, né? O tal do Chinook. Ah, de Bauru. O André é de Bauru, São Paulo. Ah, fala. Bauru, tá. Então, uma que vai sair aí, tá? É o Hello Drab, que é a cor do Chinook. Chinook do Apache, dos helicópteros do exército, né? É o 34-031. Tá? Tá aí. Daqui a pouco, tá? Na linha. Aí tem o Desert Pink. Que até vocês viram naquela foto que a gente mostrou do Tornado, tinha um tanque, né? Pintado com essa cor. Que já é a cor do Golfo, né? Dos aviões do Golfo, né? Pra aviação, não é o dos blindados, tá? Do deserto e tal, né? Na época da Segunda Guerra. E tem o Sand Yellow, tá? Que é um cor de areia, né? Não é o Sand Yellow, não é uma cor específica de nada, né? Entra naquela linha das cores de ferrugem, buff. O Sand Yellow foi uma sugestão do Foga, que tá em algum kit que eles usam, foi uma sugestão do Foga. É, porque é um tom de areia um pouquinho mais amarelo que o Buffo, né? Porque dá um. E a outra, ela não deixou mostrado. Mas olha, eu que sou maldosa. Mostra, Silo. Pode mostrar. Agora você falou, mostra, né? Você falou no tempo. Como nós estamos em uma hora e dez, tem mais cinco minutos. Tá, mostra. Olha a ansiedade do homem, gente. Tem um, aí não é timpa, tá, gente? É um produto, é a base de água, pra fazer, não sei se vai aparecer aí, tá? Pra fazer óleo, tá? E de óleo, tá? Isso aqui é a base d'água. O que que é isso daqui? É pra fazer, depois até a gente põe a foto, né? Na rede social aí, tem embalagem aqui, bonitinha. Isso daqui é pra fazer óleo, né? Óleo, graxa, óleo de motor, aqueles escorridos que a gente faz na militaria, né? Espirrado em cima do tanque, pontinho na mancha de óleo no diorama, no chão, né? É o óleo, né? Ele não é uma tinta, tá, gente? Ele é diferente da tinta, porque ele tem aquela cor do óleo, que é um marrom bem estranho, e ele é meio transparente, tá? Que é bem característico do óleo também, e ele é brilhante. Brilhante, esquece de falar. Porque seca, ele não vai ficar fosco, ele vai ficar com um brilhozinho, que é pra parecer que é graxa ou óleo, tá? Depois eu vou fazer vídeo mostrando o uso desse produto aqui, que inclusive pode usar puro ou colocar o médium, né? O médium retarda, pra você poder puxar, demorar pra secar, alguma coisa assim, dá pra fazer uns efeitos com ele usando os médiums, tá? Então, são esses quatro produtos aí que tem hoje. Ó, o Alex falou que o Bucaner, Bucaner? O Bucaner, usa o Desert Pink. O Carlos, oba, Hello Drabby. O Tornado, o Jaguar, o próprio Bucaner, tal, que usava no Golfo, né? Na Guerra do Golfo, lá dos anos 90. O Carlos tá dando graças a Deus do Hello Drabby. O Stefan, opa, fazer escorrido de diesel em tanque de locomotivas? Isso, exatamente, né? E o Alex, até que enfim, isso é dos deuses. E já tinham pedido pra gente no início, né? Esse efeito óleo. É, faz tempo já, é verdade. Esse efeito óleo, esse óleo vai ser show, André. É, esse óleo é bem legal. Eu já fiz uns testes, mas eu não filmei, né? Então, eu vou depois filmar pra vocês verem. Na próxima live eu coloco pra ver o visual, né? O efeito que fica. Essa live mais era da Pulte, né? Isso. E a galeria, agora no finalzinho, como sobrou um tempinho, a gente mostrou os nossos... Ele louco pra sobrar um tempo. Ah, por isso que eu tô falando rápido. Ele hoje falou pouco, vocês perceberam? É que ele tava louco pra sobrar um tempo. Coloco óleo no kit de Natal da Talento, Ana. Junto com pigmento, tintas e Pulte. Olha o tipo do Alex. Reinaldo, o Carlos deve estar chorando de alegria. Eu já fiz o pacote. O Alex já fez o pacote do Pulte ali. Ó, o Reinaldo disse que o Carlos deve estar chorando de alegria com esses lançamentos. Já comprou uns três apachos. Então, gente, depois a gente vai fazer mais cores de helicóptero, né? Isso é a cor básica, aquele verde básico, né? Que inclusive tem até dos helicópteros do exército aqui. Mas depois tem as camuflagens e tal, né? Inclusive do Chinook, né? Que a Ana tanto agora... Ai, gente, queria tanto andar no negócio daquele. Vou ter que ir pra fora. Vou ter que viajar. É aqui, aqui vai ser difícil. Aqui eu não tenho. Tem nada parecido aqui. Bom, ó, o Carlos tá tendo. Ainda bem que não fechei meu pedido hoje. Carlos, é o seguinte. Eu acredito que vai estar na Daera na segunda-feira. Porque eu já mandei o lotinho aí pro Roberto. Era pra chegar hoje, deve chegar amanhã. Ele liberando, a gente já envasa. Bom, gente, o que que vai ser pra próxima live? Depois desse óleo devem vir outras cores de sujeiras diferentes. O que que vai ser na próxima live? Vai ter lançamento. Vai ter mais galeria. Já tem gente na fila da galeria, né? Aí eu vou fazer o vídeozinho também do óleo, né? O vídeo do óleo, né? E a gente vai ter uma coisa que é isso aqui, ó. Ah, eu não sei nem o que que é. Vamos ver. É. Você não só sabe. Algumas pessoas perguntaram, né? O Carlos também falou da diferença disso aqui, ó. Ah, é verdade. Entre o cromo e o alumínio. Então, eu já fiz o vídeo, mas não é pra hoje. Na semana que vem. Qual é a diferença? Obviamente, gente, o cromo, né? O cromo, não é pra fazer uma peça cromada igual uma peça de metal, né? Vai ficar isso daqui, né? Aí eu vou mostrar a diferença que tem do cromo pro alumínio, né? Como é que fica cada um, o que que é cada um. Na próxima live a gente vai pôr os vídeos do cromo e do óleo de motor. Isso. Então, assim, divulguem a questão da galeria, porque é só até dia 20 que a gente recebe o material, porque é dia 22 eu apresento os últimos e faço o sorteio. Ele vai fazer o sorteio. Gente, então aguardem, porque vai ter lançado. Ah, e tem o Stefan tá aí, né? O Stefan é o ferromodelista que mora em Curitiba, que tá me ajudando nas cores. Então, provavelmente, também na live que vem, a gente vai mostrar mais algum combo de ferromodelismo. É, a gente vai mostrar alguns combos também, de gerais, né? Que tem que já pronto, de avião, de militaria e tal. Tá? E é isso. Hoje, deu tudo certo, graças a Deus. A primeira live que eu monto totalmente sozinha aqui, que o Evandro tá de férias. É. E deu tudo certo. Ela comandou tudo sozinha. Eu tô tremendo do pescoço pra baixo, eu tremo. Mas aqui eu tenho que estar inteira, né? Sim. Ó, catálogo novo já saiu. Alexandre do céu. Deixa eu falar do catálogo, gente. O catálogo estava praticamente pronto. E me inventam essas quatro cores e mais o óleo. Tudo deu tempo pra sair esse ano. Porque a gente não ia lançar mais nada esse ano, né? É. A gente tinha falado, não, vamos lançar mais nada. Mas a gente não se aguenta, né? Então, final de semana, eu finalizo o catálogo com esses últimos lançamentos. Por quê? O que acontece? Eu quero ver se amanhã eu finalizo mais alguma coisa com o Stefan, da parte do ferromodelismo. Já coloco no catálogo também, tá? Então, quem quiser, mesmo assim, receber o antigo, só pra ter ideia de cor, passa no nosso WhatsApp, passa aqui no Instagram, me passa o telefone de vocês no Instagram ali, que a gente já manda automaticamente, tá? Então, final de semana a gente termina, tá? Deixa eu ver, catálogo... O dia termina. Alex, se eu ganhar a sexta de Natal, vou buscar pessoalmente aí na fábrica. Vem, Alex, vai ser muito legal. Vem, sim. IDF, IDF! Carlos do céu, não provoque! Ô, Roberto, eu vou cortar a sua câmera aí. Olha que eu tenho o controle de tudo, cuidado. Stefan, temos novidades. É uma operosa aí. É porque você vai me mostrar coisa que não pode. Guilherme, parabéns, Ana tá profissional. Obrigada, Guilherme. Paolo, não me canso de repetir. Parabéns, Ana, Roberto e toda a equipe. Paolo, muito obrigada. O trabalho de vocês é fora de série. Sérgio, coloca um catálogo online no site e lá os contatos dos revendedores. Beleza, vamos... É que assim, o catálogo no Instagram, o Instagram tem um bugzinho, a gente já viu isso na internet, que o... Diz quando fica fora, né? Fica fora. Então, a gente pensou em colocar aqui, de repente, na descrição da live, o link. A gente tá estudando isso aí, que a gente tá aprendendo tudo, né? Então... E os revendedores, se vocês quiserem ajuda, como eu já falei, pode passar um lápis pra gente. Muitas vezes, a pessoa quer um produto específico, a gente tem condição de saber quem que tem esse produto específico, quem comprou, quem não comprou. Então, a gente faz essa ajuda aí, tá? Beleza, gente? Roberto, muito obrigada. Mais uma vez. Obrigada, pessoal. Ó, tô esperando o trabalho de vocês lá pra galeria, hein? Isso aí. Beijo. Corre, hein? Corre. Até semana que vem. Até a próxima.